Aqui, um criminoso foi morto durante uma tentativa de assalto. Quem era a vítima do assalto? Policial. O policial tá de motinha, sinal vermelho, ele para. Três bandidos se aproximam. E aí falam o seguinte, perdeu tio. E aí, mãe? É, perdeu tio. Aí o policial saca a carne e fala assim, parabéns. Achou o sobrinho. E a bala comeu solta. A reportagem te conta mais. Na avenida de Grande Movimento, a polícia isolou o local. A perícia fez os primeiros trabalhos de investigação. No fim da noite, um homem foi morto após tentar assaltar um policial militar. O agente público tinha acabado de sair deste shopping. Ele voltava pra casa de moto quando parou num semáforo. Três homens se aproximaram e anunciaram o assalto. O militar reagiu, sacou a arma e disparou. Dois dos criminosos conseguiram fugir. Mas um foi atingido e morreu ali mesmo. A polícia militar foi chamada e o policial envolvido nessa história, policial que estava de folga, contou a versão dele. Ele já entregou a arma. E o caso vai ser investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Lucas Carvalho, fala aí pra mim, fazendo favor, responda uma pergunta. A polícia agora faz buscas pelos comparsas desse assaltante morto. Não é, Luquinha? Tem alguma novidade sobre os comparsas, se foram encontrados, se ainda estão foragidos? Peruca, ainda não foram encontrados não, mas a polícia está em busca deles sim. Agora é aquele trabalho de investigação, né? Os primeiros trabalhos de investigação já começaram na madrugada mesmo, com a presença das equipes da polícia civil ali no local, né? Coletando ali as provas, fazendo a perícia, ouvindo esse policial que inclusive entregou a arma, porque faz parte do procedimento. A arma vai passar por perícia também. E agora, Bruno Peruca, quem acompanha o Balão Geral amanhã, os policiais vão em busca de câmeras de circuito de segurança ali na região. Região de shopping, né, Peruca? Uma avenida movimentada também, possivelmente tenha câmeras ali que tenham registrado essa abordagem. E a partir disso, a polícia vai tentar identificar quem são esses dois comparsas que fugiram, né? A polícia vai analisar todo o contexto da cena, da história, saber como é que eles agiram, para qual caminho pegaram, para qual lado foram. Isso tudo faz parte da investigação agora. Fato é que esses criminosos não esperavam, né, Bruno, que se tratasse de um policial militar essa vítima. Ele tinha acabado de sair desse shopping, foi abordado ali no semáforo por três homens, que iriam à moto desse policial, fizeram a abordagem de forma extremamente violenta, e aí esse policial militar, bem preparado, acaba reagindo e ele dispara contra os ladrões. Dois, como a gente disse, conseguiram fugir, e um deles acabou morrendo ali mesmo. História bem semelhante à que a gente mostrou esses dias, né, Bruno? Daquela policial militar que também estava de folga, ela estava a pé, caminhando pela calçada, acabou reagindo também a uma tentativa de assalto, e acabou matando um criminoso. O outro acabou fugindo, mas foi pego aí quase uma semana depois. Então parece que está uma onda aí. Não está uma onda de sorte para esses criminosos que andam agindo, evidentemente, mas eles estão abordando policiais, Bruno, e na maioria dos casos acabam se dando mal, né? Gente, 6h25, o que também não é ruim, né? Quando o policial sai tudo certo, é ótimo, né? O bandido quando se lasca, não é ruim, né?